Salve, salve, investidores! Vamos ter um papo sobre o balanço patrimonial da Cielo. Vou estar apresentando para vocês a nossa planilha no formato dashboard. Com os dados atualizados do último balanço processado. Essa planilha é uma demonstração. O link do site eu vou deixar na descrição do vídeo. Então nós comercializamos algumas planilhas no formato dashboard. E eu vou estar mostrando um pouco para vocês essa planilha aqui do balanço patrimonial da Cielo. Já com o último balanço atualizado. Vamos dar uma olhada aqui no ativo total. E tem essa visão mais ampla dos últimos 10 anos. Então é um raio-x, o balanço é um raio-x da empresa. É que você tem uma visão mais ampliada, num prazo mais estendido. Nós temos o ativo total. Os investimentos. Caixa da companhia. Enfim, os principais indicadores do balanço. Nesse formato de dashboard. Para ajudar vocês a fazerem uma análise. Muitas vezes você vai olhar aquele balanço divulgado. Principalmente no release. Muita coisa ali. Documento com 30 páginas. Muitos números. Enfim. E o gráfico, ele consegue passar um resumo. E de uma maneira, assim, bem simples. Você consegue visualizar todo esse processo. Então aqui mesmo, o caixa da companhia. Tem o do 3 de 2018. Estava na casa dos 5 bilhões e 900. Depois diminuiu. Então o gráfico vai mostrando, né? Essa oscilação, enfim. As despesas antecipadas. Os estoques. Então aqui é o ativo da companhia. Dá uma olhada no passivo. Empréstimos e financiamentos. Aqui fica bem claro, né? Que ela tinha muito, muito empréstimo, né? No período de 2014 até 2015. E os empréstimos e os financiamentos foram diminuindo com o passar dos anos. Passivo total. Passivo não circulante. Na verdade, o patrimônio da companhia. O patrimônio líquido dela. Inclusive, ela teve uma evolução muito grande do seu patrimônio, né? Do período de 2014 para 2017. Sai dos 3 bilhões e 400 para 11 bilhões. Vou dar uma olhada na demonstração de resultados. Você consegue ver os custos dela. Despesas financeiras. O lucro e o prejuízo do período. Inclusive, se vocês olharem no gráfico da cotação. Fica bem parecido com esse gráfico aqui do lucro e do prejuízo. Então, ela vinha em um ascendente muito grande. E ali no período de 2017, ela começou a ter queda nos seus lucros. E a cotação foi junto, né? O lucro da companhia desabou e a cotação também. E agora ela vem se recuperando, né? Cada balanço divulgado. Enfim, fica bem nítido aqui nesse gráfico. Todo esse processo nos últimos 10 anos. Então, fica bacana esse dashboard. Porque muitas vezes quando você vai olhar o balanço da companhia. Ele tem muitos números, enfim. E com esse gráfico aqui. É um raio-x desses números, né? Ele consegue deixar de maneira muito mais clara. Todo esse processo da companhia, né? Ele não precisa ter aqueles termos muito técnicos. Então, aqui de uma maneira bem simples. Mesmo quem não tem um conhecimento muito aprofundado de finanças. Ele consegue enxergar toda essa evolução. Seja na alta, seja na baixa, né? Na queda dos lucros. Aqui, no caso, lucro e o prejuízo de todo o período. Resultado antes das tributações e participações. Parecido também com o lucro. As despesas. Aqui, a demonstração de resultado no período de um ano. Mais parecido com o que se vê nos balanços que eles divulgam, enfim. Então, a evolução aqui nos últimos trimestres. Período de um ano. Desde 31 de dezembro de 2021. Até 31 de dezembro de 2022. O último balanço processado. Então, o lucro. Em dezembro, ele deu... Em dezembro de 2021. 336 milhões de lucro. E encerrou o ano de 2022 com 486 milhões de lucro no mesmo período. Então, há uma alta de 149 milhões. Cerca de 44%. Aqui é parecido com esse gráfico. Põe aí no período de um ano. Então, aqui. Aqui é parecido. Mas não é o mesmo gráfico. Se trata da DRE, mas... Nos últimos cinco trimestres. Então, aqui. Evolução do lucro. Como eu tinha falado. 336 milhões de lucro. Dezembro de 2021. Dezembro de 2022. 486 milhões. Então, é isso, pessoal. Esse é um pouco do... Do nosso dashboard. Então, quem gostou e... Pretende solicitar um dashboard personalizado, né? Da empresa que vocês investem. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. E por lá vocês podem estar fazendo o pedido. E solicitando o balanço atualizado. Da empresa que vocês... Têm no portfólio. Na carteira de investimento. Então, é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Forte abraço a todos. E bons investimentos.